Música Entre as canetas o Marinho conseguiu passar Gazumba tocou para a esquerda, o Potita devolução feita para o Alex Depois levou para ali de fundo, foi travado ali pelo Viperso, o Charles foi melhor Música Música Centa mil torcedores Levantamento para a área, o Kiesa tentava, chega o Charles Tapa na bola, mais adiante o William Correia O Chousa buscando espaço, conduz o jogo Léo Gamalho deixou passar, tentou a tabela com o Kiesa Estava esperto bem ali, o Charles fez o corte Foram pelo campeonato cearense Se manda o Tony pela direita, jogou para o meio Chegou o Charles bem, toma a frente do Léo Gamalho Música 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 É, Mário Olha o Hugo novamente, tentou enfrentar lá, fazer a jogada Não conseguiu o Hugo, não passou pelo zagueiro Charles Erik Vem velocidade, da mata recebeu Na proteção do Charles A bola fica... Charles de cabeça! Cizinho deu um tapa nela pra direita agora, abriu o jogado, a Ricardinho de novo cruzou pra área, Charles de cabeça! Gol! Gol do senhor! 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 Cizinho recupera, Tony tentou a conexão com Max Biancucci, aparece o Charles, Fernandinho... E ali a falta... Thiago Real cruzou pra área, o desvio de cabeça mais ou menos o Charles, mas o Fortaleza vai pra terceira colocação... É no cruzamento de novo, o Charles subiu o desvio de cabeça... Com o Potita... A bola mais na frente, Rafael Oliveira, perna direita, o toque pro meio, o Charles chega, afasta a bola, volta com o Rafael... Acabou recuperando a bola... Acabou recuperando a bola e caiu nos pés dele, Sérgio Motto... Não passou pelo Charles, o capitão zagueiro do senhor! O final do tocou rapidinho no Paulinho Dias, que meteu boa bola aqui na frente, pra Carlos Alberto... Aí o Charles... Aí o Charles... Camina lá o Muriel, sai jogando pelo meio, estranho também a saída... Agora o toque aqui do Robinho, que foi legal... No entanto, adiantou demais... Tá esperto não, Charles? Faltou entender esse ataque, a equipe do Rezende... Vem aí pro contra-ataque, Charles... Chegou duro, né? Chegou firme... Snabou! Música... 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 Faz o passo para o Borja A posição é legal O Borja domina Lá vem o time do Resende Batiu a retida por Aril Charles Aqui o Borja O Borja A primeira chegada lá o Muriel Tocou no Marcel Tentava Robinho Chega Charles Mais rápido Camisa 5 do Luverdense Lançamento do Regis era para o Hugo Chegou primeiro o Charles Zagueiro do Ceará Batiu Triangulação Ricardo Paulinho Já vem bola na área E o terço do Charles Escanteio Regis Levantamento bola na área Chegou primeiro o Charles Zagueiro do Ceará De autorizado o Juninho Vem bola para a área Juninho faz o levantamento Tirou de lá o Charles Marino Chegou primeiro o Luverdense Aqui nós somos uma Por Jorninho Primeiro o Luvo É tapa Marcação chega, bola fica solta, Ricardinho tentava, mandou o chutão lá para o campo ofensivo, a equipe do Bahia acompanha o Charles, é a Copa do Nordeste 2015, na tela da Verdes Mares, esta noite de quarta-feira, passou com o Hércules, conseguiu ganhar, mas na sequência a bola correu demais, foi para fora, ainda assim, escanteio. Passar, 46, nós vamos até os 48. Charles dispôs o Robinho, joga lá para frente, ele tem um rafael, começa a marcação sendo ativada no meio-campo, esse lançamento, chegou o Charles e a falta sofrida. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal